Estados Unidos e Cuba vão anunciar hoje um acordo para oficializar o restabelecimento das relações diplomáticas e abrir embaixadas nas respectivas capitais. A informação foi avançada por uma fonte anónima na Casa Branca. Espera-se que o presidente norte-americano faça o anúncio oficial numa locução ao país prevista para as 11 horas locais, 16 horas em Lisboa. O restabelecimento das relações cortadas há 54 anos acontece seis meses depois da reaproximação histórica anunciada por Barack Obama e pelo homólogo cubano Raul Castro. Para a completa normalização de relações, Havana exige, no entanto, o levantamento do embargo econômico à ilha imposto por Washington em 1962.